O DJ Kelvin solta pra elas E rapidinho as moças vai se entregar O DJ Kelvin solta pra elas E já já as moças vai se entregar Não doido lança, ela vai se acabar 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 E vem mamar o DJ Kelvin pra mim, tu chupar meu pin Vem senta, vem senta, vem senta, vem senta Seis sessenta pro DJ Kelvin pro gordo, 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 gordo E mamar meu pin, senta o piranha No pau dos bandidos, senta o piranha No pau devolvendo, ele é o fã de baseado Tomando aquele uísque Convidei a piranha bem É bola na cara do crime É bola na cara do crime O DJ Kelvin solta pra elas E rapidinho as moças vai se entregar Não doido lança, ela vai se entregar Não doido lança, ela vai se acabar 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 E vem mamar o DJ Kelvin pra mim, tu chupar meu pinto Vem senta, 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 seis, seis, senta pro DJ Kelvin Pro gordo, 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 gordo de mamar meu pinto Senta piranha, no pau dos bandidos Senta piranha, no pau devolvido Eu loucante baseado tomando aquele uísque Convidei a piranha, vem É bola na cara do crime, é bola na cara do crime piranha É bola na cara do crime, é bola na cara do crime piranha 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 Oi, 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 Oi